Sejam todos bem-vindos ao Espaço Monitor. Aqui você encontra dicas valiosas e estratégicas e hoje, especificamente, a gente vai falar de finanças, finanças pessoais, empresariais, empreendedorismo e por isso eu chamei um consultor de empresas, professor da Faculdade Monitor, em que a gente vai dissertar dicas importantíssimas para sua vida. Estejam comigo e solta a vinheta! Olá! Seja bem-vindo, professor Luiz Carlos! Como vai, Marcos? Tudo bem? Tudo bom! Então, o professor Luiz Carlos é um professor da faculdade, ele faz alguns cursos, existem alguns cursos online, algumas gravações na área de administração, na área de ciências contábeis, economia, então a gente está aqui com a pessoa certa que vai ajudar a promover uma melhor qualidade de vida aqui para as pessoas que estão nos assistindo. E eu vou começar com a primeira provocação, professor, que é muito importante. Eu acho que para tudo que a gente vai iniciar na vida, precisa de motivação, mas para dar certo, você precisa do hábito. Concorda? Muito! Se não tiver dedicação, não tem capacidade de desenvolvimento. O desenvolvimento humano, ele necessita de muita aplicação. Existem coisas que são chamadas prioritárias. O cara tem que ter muito discernimento do que ele quer, ele tem que ter uma coisa que o ser humano precisa adquirir com o tempo, chamado disciplina. Sem disciplina, muito dificilmente ele vai chegar em algum lugar. Disciplina e hábito aí, então, se comunicam estritamente. É, a disciplina, não estamos falando nem de disciplina que ele vai gostar, de contabilidade, economia, não. A disciplina dele, onde é que eu desejo chegar. Então, eu tenho que ter uma disciplina, eu vou ter que acordar cedo todo dia para ir à aula, para não perder nenhum minuto da aula, eu vou ter que me dedicar ao trabalho, eu tenho que me dedicar aos trabalhos extra-sala de aula, porque a sala de aula é apenas um um pedaço do que o cara precisa para desenvolvimento. Então, esta disciplina é a disciplina pessoal dele, é onde ele tem que se dedicar para poder chegar ao objetivo que ele traçou. Tá, então aí, para poder se dedicar, vem a motivação primeiro, porque sem a motivação... Sem motivação não tem, disciplina. Nada, não tem começo. Não, exatamente. A motivação é tudo, né? Eu... Quando o ser humano tem capacidade de fazer aquilo que ele gosta, a motivação é automática. É verdade. Quando ele não consegue, naquele primeiro instante, desenvolver aquilo que ele mais queria, ele precisa de mais motivação ainda, porque ele precisa de uma dose dupla de motivação para poder chegar lá onde ele está desejando. E olha só, eu costumo dizer que se houvesse no mercado alguma coisa que você comprasse para poder dar motivação nas pessoas, nossa, faria muito sucesso, mas não. Isso daí você tem que buscar dentro da tua genética e da tua forma de pensar para fazer acontecer. Se você não partir de um ponto extra, o que é aquilo que me faz motivar? O que eu costumo dizer? O que te faz decolar? O que liga teus motores? Qual é a fagulha que acende? Por que você levanta todo dia? Se a pessoa não tiver isso bem claro dentro dela, né? Se é, olha, é cuidar do meu cachorro, ou é cuidar dos meus filhos, dar uma educação boa para os meus filhos, ou é cuidar de um ente querido que está doente. Se a pessoa não souber o que motiva, olha, pode ser até um apartamento novo, um carro melhor, mas esse é o ponto de partida. O que eu estou buscando? Qual é o meu propósito, minha vocação, minha missão? A partir daí você constrói todo o resto. Mas se você não tiver essa motivação, nada começa, não é assim? É, e se tivesse esse comprimido aí de motivação no mercado, pegando aí a situação econômica, a lei da oferta e a demanda ia bater direto nele, porque não ia ter oferta, a demanda ia ser muito maior que a oferta. Olha, eu ia querer patentear isso aí, viu? Mas, professor, a gente quer acelerar a vida dos nossos alunos, né? E o senhor, como um profissional aí na área de empreendedorismo, de finanças, vamos começar com finanças pessoais, né? Que dicas que o senhor dá para finanças pessoais, para o dia a dia, então, do nosso aluno, para ele poder criar esses objetivos e criar essas metas e conquistar? Bom, as finanças pessoais é o primeiro ponto em que a pessoa tem que se alocar para que ele comece a desenvolver mentalmente qual vai ser o caminho que ele vai desassar. Então, nós temos aí um consumo pessoal, todo mundo gosta de consumir, não existe aquele que não goste. Então, as finanças pessoais, elas têm que ser tratadas com muito carinho, como se a gente estasse dentro de uma empresa. Ele, automaticamente, tem que fazer um orçamento de caixa dentro da cabeça dele, que é um orçamento de entradas e um orçamento de saídas. Um cruzado com o outro, eu tenho lá a minha sobra de caixa. E nós temos que trabalhar pessoalmente sempre com a sobra de caixa. Não é sempre que vai conseguir, mas você vai ter que buscar esse objetivo. Então, o que eu tenho que assumir para que me sobre? Bom, nós temos umas coisas aí chamadas de gastos invisíveis. Todos nós temos. O que seria um gasto invisível? Eu vou pegar um Uber, R$10. Ah, vou pegar para voltar também, R$20. Dependendo do horário, R$30, R$40, eu vou comprar um tênis novo, porque, pô, fazer um investimento em mim, né? E aí você compra um tênis, você vai pagar em... Eu vou pagar em R$10 vezes. Aí se você fizer lá... R$10 de R$50. R$10 de R$50, R$10 de R$100, mais R$30, R$40 de Uber. Os gastos invisíveis, eles vão envolvendo a renda das pessoas. E de repente o cara fala, eu não estou fazendo nada mais do que eu fazia, eu não ganho menos do que eu ganhava e o meu dinheiro já não dá mais. Então nós temos que tomar cuidado com os gastos invisíveis. Estes gastos, eles são totalmente malignos para o caixa pessoal, né? Então ele precisa ser muito... Para os objetivos, né? Exato, porque se eu tenho a intenção de adquirir alguma coisa, eu não preciso nem falar em adquirir bens. Eu posso falar em eu tenho que cursar uma faculdade. Para eu entrar numa faculdade federal, eu não tenho tempo de estudar. Enfim, eu vou entrar numa privada. Eu vou estudar lá no monitor. E eu tenho as minhas responsabilidades com a faculdade. Porque ela está me cedendo o teu espaço físico. Ou seja, a estrutura física e até uma estrutura financeira que existe por trás da física, que o aluno às vezes não enxerga, mas ele tem um comprometimento com ela. Então eu tenho que fazer a minha parte e a faculdade faz a dela. E para que eu possa fazer a minha parte, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas. Eu tenho que sair mais cedo para utilizar o metrô, que é mais barato. Se eu pegar o Uber, um gasto invisível já invadiu o meu caminho, que eu não tenho programado. Porque com todos que você consegue falar, eu não tenho uma programação de quanto eu vou gastar de táxi por mês. Nem sei se vou gastar, mas em contrapartida se eu tiver que gastar, eu vou lá e gasto. Então as finanças pessoais de cada indivíduo, ele é extremamente importante. E as pessoas podem falar assim, poxa, mas eu não ganho para guardar. Então você não precisa justamente guardar. Você só precisa colocar o teu dinheiro no lugar certo. E quando não houver a necessidade de despender deste dinheiro, você não faça. Segure. O saldo final de um período é sempre o saldo inicial do outro. Se eu não começar com o saldo zero no período que vem, já está de bom tamanho. Já começou a melhorar. A minha receita vem, soma ao saldo que eu já tenho. É a mesma estrutura que a gente usa em uma organização. Exatamente a mesma coisa. E quando nós temos que tomar conta do dinheiro dos outros, das empresas, é muito maior a responsabilidade. Então como a responsabilidade de cuidar do seu é menor, então vamos cuidar direitinho? Já começa um aprendizado ali. Exatamente. Até costumo dizer que eu acho que essa coisa de aprender finanças pessoais tinha que vir já da família, antes da escola até. Porque é uma coisa que você tem que pegar o exemplo do dia a dia em casa, das rotinas que a família vive, embarcar nessas rotinas, nessa disciplina, e aí aplicar no seu dia a dia. E aí depois fazer um curso para quem quer aperfeiçoar, fazer um curso na área. O que eu não posso levar em consideração de finanças pessoais é porque o meu pai tem uma boa vida, então eu também tenho. Não, não. O meu também tem que ser de acordo com a batalha que até o meu pai, o meu avô fez. Então eu não posso abrir mão de tudo que eu tenho, eu, fora o meu pai, porque o meu pai me dá toda a estrutura que eu preciso. Então as finanças pessoais vindo de dentro de casa, só que tem que ser colocada desta forma. Até o pai falar não para o filho, né? Eu queria... Você pode pagar? Não, eu não, mas você pode. Não, não, não. Mas não sou eu, é você. Eu acho até que tem a ver com o legado, né? Sim. Você tem que tratar bem o legado que o teu pai te deixou, mas você tem que começar a partir daí para frente e construir o seu legado também. Exatamente. E aí você tem que buscar os exemplos, os bons exemplos. Os bons exemplos, né? E quais são as boas práticas? As boas práticas são sempre você tratar tudo com muito carinho, com muita atenção, você não fazer algo simplesmente que... Sabe aquele eu mereço esse presentinho? Isso é uma coisa... Isso é um problema. Nós merecemos, sabemos disso. Mas eu mereço. Mas eu posso agora? Não. Nesse exato momento eu não posso. Mas eu vou me preparar para me presentear. Nesse instante em que eu me preparar, aí o meu legado já está sendo colocado em prática. Porque tudo que alguém tem não se ganha de uma só vez. Isso é proporcional ao esforço que você faz. É claro que ninguém está aqui dizendo... Você tem que se indispor de ter as coisas a vida inteira. Para quando você tiver 90 anos você curtir. Não, não é isso. Mas você não pode entender que nesse instante eu vou viver só o hoje. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas eu não posso pensar só no hoje. Porque no momento em que eu penso só no hoje eu esqueço do amanhã. E amanhã... A conta chega. O bilheto vem. Chega. E chega com data prevista para pagamento. E uma coisa que a gente fala em sala de aula que é muito importante. O cara fala, eu comprei um automóvel e estou com uma dívida de 36 meses. Não. Você está com um compromisso que você assumiu entendendo que você poderia assumir. Isso. Compromisso. Já uma mudança mental. Exato. No momento em que você deixou de pagar alguma coisa no vencimento, isso se tornou uma dívida. Isso. Mas até o vencimento você tem um compromisso. Tanto que quando você faz cálculo de juros, o vencimento você nunca usa para o cálculo. Sempre o dia seguinte. Então, sempre isso começa já com uma educação financeira. Muito bem colocado. Dentro da gente, para que a gente saiba que eu não tenho uma dívida assumida. Eu comprei minha casa, vamos falar de um financiamento natural que se oferece hoje de 30 anos. Ou estou com uma dívida de 30 anos. Não. Você tem um compromisso assumido por um determinado período que você pode até antecipar. Vai depender de todas as suas ações. Qual vai ser o seu... O que eu quero? Bom, eu quero progressão. Então, se você quer progressão, quando você progride em alguma coisa, você regride outra. Então, se eu progrido no meu ganho, eu posso regredir o tempo de pagamento que eu tenho. E isso vai me dando uma satisfação. Você pode ser oferecido para você para pagar em 15. E você fala, não, eu vou pagar em 5. E para eu pagar em 5, eu preciso da disciplina, preciso da motivação. Eu estou motivado àquela conquista minha, ter menos tempo de dor de cabeça para pagar para eu. Porque acabou aquela lá, você conquistou, vamos partir para outra. Então, essas tratativas de finanças pessoais aí, é muito importante a gente colocar, porque nós não temos uma economia estável, muito pelo contrário, ela é muito flutuante. A gente tem uma economia instável. E hoje, pós-período pandêmico, a instabilidade é mundial, não é brasileira. Então, não adianta querer fugir para o país do lado, que lá é mais fácil, que não está fácil também. O mundo está globalizado e o que a gente percebe é que a economia está difícil em todos os países. Alguns muito mais difíceis que outros, mas eu acho que parte então do indivíduo ter um planejamento pessoal, ter uma meta de vida e conseguir saber, olha, onde é que eu estou aqui nessa curva aqui. Até onde eu posso ir, até onde, como você diz, não é endividar, né? Até onde eu posso ter meus compromissos, até onde eu consigo ir e o que eu posso fazer se eu quiser ir mais longe. Como é que é tomada essa decisão para a pessoa, vamos lá, uma coisa simples, um celular, que é um objeto de desejo para a maioria das pessoas, dos jovens. E existem celulares aí na casa de 10 mil reais. Então, com um salário, às vezes, de estagiário, eu vejo muitos jovens com um celular mais caro, mais top. Como é que é esse, como é que a sua dica pessoal, a sua experiência de finanças, como é que ele pode fazer isso de uma maneira que seja sustentável? Então, quando, é difícil a gente mensurar a sustentabilidade disso de acordo com o que ele tenha de vida por trás daquele bem que ele adquiriu. Então, quando a gente fala, o celular é um objeto muito bem colocado, porque é um... É um instrumento poderoso. Virou uma loucura na vida de todo mundo, né? O cara pode fazer tudo dali. Ah, é meu relógio. Olha, eu não comprei relógio, não comprei câmera fotográfica, eu não comprei despertador. Tudo está aqui dentro, então eu posso pagar mais caro. A primeira dica é o seguinte, a necessidade. Isso. Você tem a necessidade disto? Até onde o que você tem não te leva ao mesmo objetivo que o novo vai te levar, te trazendo um despêndio de caixa maior, ou seja, você tem que pagar mais. Um modelo mais caro. E você não tem nem condições e conhecimento para usar o que aquela ferramenta mais cara vai poder te proporcionar. Por exemplo, eu sou um cara que eu uso... Eu, se eu pudesse, eu não usava nenhum WhatsApp, eu usava só o telefone, que eu acho mais fácil e palavra afirmada aqui, mas enfim, a gente tem que se adequar. Então, o meu WhatsApp num telefone de mil reais é o mesmo WhatsApp num telefone de dez mil reais. Aquele lá tem maior capacidade de armazenamento de fotografia, mas você também tem, você pode comprar um pendrive aí de trinta, quarenta reais e você arquivar as suas fotografias tudo lá. Sim. De repente fica até mais seguro. A gente vê tanta gente invadindo aí o telefone de um monte de gente e pegando o que não deve pegar lá dentro. Nossa, outro dia eu esqueci meu celular no supermercado, fiquei preocupadíssimo com o meu banco de dados aí. Falei, isso aí não tem preço, não adianta ser... O meu computador, a minha bolsa eu ando com ela, a minha vida acadêmica, a minha vida profissional está lá dentro. Então, quer dizer, só que eu tenho HD no escritório, HD em casa, HD na bolsa, porque, poxa, não... Enfim, e, por exemplo, um HD externo, ele quando surgiu o HD externo custava quase o valor de um computador. Hoje não. Hoje você faz um HD externo com um valor muito pequeno, claro que dependendo da capacidade que você quer. E você falar do celular, a primeira coisa que a pessoa tem que tomar cuidado é o seguinte, preciso ou não preciso? Porque tem uma coisa chamada... É uma decisão racional. É, tem uma coisa chamada status. Que aí é emoção. Isso aí eu vou levar para o lado emotivo. Eu preciso mostrar para todo mundo que eu sou capaz de ter um, mesmo sendo um estagiário que nada conta, nenhum tipo de estágio, tem alguns estágios que até remuneram muito bem, tá legal? Mas assim, a minha necessidade, o primeiro ponto é a necessidade. Eu preciso. O que eu tenho para fazer com este telefone que eu tenho hoje, que não faz e aquele mais caro faz? Nada. Ah, se eu comprar um cartão de memória e deixar o meu com mais memória, já não substitui aquele? Um cartão de memória de, sei lá, 100 reais, substitui eu assumir um compromisso financeiro aí de 12 meses, de, sei lá, 600 reais por mês para pagar isso? Não. Então você tem que ponderar isso. A primeira coisa é ponderar a necessidade. Se eu tenho necessidade... Não, o meu trabalho exige, eu tenho, é uma outra situação. Agora, se eu quero só para status... É, objeto do desejo ou ser racional e ter o que eu preciso, né? É um dilema, é um dilema muito pessoal, né? Aí vem a sua necessidade, a tua capacidade de pagamento, entendeu? O que é prioritário nesse instante? É o celular ou é a faculdade? Porque se você pegar um cara e falar assim, ah, a faculdade está 500 reais por mês. Nossa, que absurdo! Mas o telefone é mil por mês. Mas o telefone é, entendeu? Uma troca de valores. Então, o que a gente tem em sala de aula? Eu comento muito com os alunos o seguinte. Galera, o que você quer? Você quer ter uma casa? Todo mundo. Você quer ter um bom carro? Você quer passear aí, fazer umas viagens legais? Duas, três vezes por ano? Você pode. Mas o que é prioridade para você, né? A gente vê algumas reportagens aí internacionais e até mesmo nacionais, onde o cara é questionado por isso. Ele fala, eu quero ser médico, eu quero ser administrador, eu quero ser engenheiro, eu quero ser dentista, enfim, eu quero ser alguma coisa. No momento em que você priorizar isso, as outras coisas vêm junto. Agora, eu quero ter um carro, mas se você tiver um carro nesse instante da sua vida, você não vai bloquear o teu caminho futuro de formação acadêmica, que é uma necessidade. É, mas eu faço depois. Não, não. Compre o carro depois. Entendeu? Primeiro você se torna um cara com título, um cara que tem um diploma, que tem uma apresentação, porque... Monta suas prioridades. Isso, como é que a gente diz, eu falo também em sala de aula, quando é que você pode dizer que você estudou? Depois que você terminou a faculdade. Quantos anos demora isso? Hoje as linguagens mudaram, né? Mas assim, são quatro anos de primário, mais sete anos entre, na minha época era ginásio e colégio, né? Então era ginasial e colegial, então primário três, quatro, mais quatro, oito, mais três, onze, mais quatro de faculdade, quinze anos. Pra você dizer que você estudou, são quinze anos da sua vida. E a partir daí você nunca mais pode parar. Porque você falou, ah, você parou na faculdade, você não fez mais nada, não fez uma pós, não fez o mestrado, não fez o MBA, não fez o... Então, se você tem isso em mente, adquirir o telefone daqui a pouquinho vai ser fácil pra você. Exatamente. Eu acho que tudo é uma questão de saber priorizar, de saber qual é a tua meta. E muitas pessoas não fazem uma pergunta tão simples como essa, né? Onde eu quero chegar? Onde eu quero estar daqui a cinco anos? Tem um exercício que é bem simples, bem trivial, mas muitas pessoas nunca fizeram isso na vida. Escrever. Onde eu quero estar daqui a um ano? Onde eu quero estar daqui a cinco anos? Onde eu quero estar daqui a dez anos? Bota no papel, escreve. Isso vai fazer muita diferença. Porque as pessoas no dia a dia, nas rotinas em que elas estão lá atribuladas, elas esquecem do futuro delas. O futuro delas é o que é o mais importante. Então começa no planejamento. É você saber hoje, onde você quer estar amanhã. No futuro, que você possa abrir uma janela pro passado e você falar, ainda bem que eu sabia o que eu queria da minha vida. É, exatamente isso. E aí tem tudo a ver com o assunto que eu queria entrar, que é empreendedorismo. Porque uma coisa é você saber quais são as suas metas e a outra coisa é saber empreender. E aí vamos falar então das dicas do professor Luiz Carlos. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de muitas vertentes. Existe o empreendedorismo. Eu vou montar uma empresa, eu vou virar um empresário, eu quero ter a minha organização. Independência. Eu quero a minha liberdade, mas ser empresário não significa ter liberdade. Significa ter algumas, mas outras não. Mas quando a gente pensa em empreendedorismo, o cidadão não pode pensar, o empreendedor, o cara que quer empreender, não pode pensar, ah não, eu vou empreender porque eu não quero ter horário, eu não quero ter compromisso com, eu vou dormir até o hora que eu quero. Esquece. Não quero engolir sapo. Esquece, esquece. Não é assim que funciona. A vida inteira vai ter os mesmos problemas. Se você pegar um médico, ele é um empreendedor, ele é um médico, mas ele não pode parar de estudar nunca. Ele não vai poder parar de estudar, entendeu? Um taxista é um empreendedor, ele não pode deixar de trocar o carro dele a cada dois, três anos, porque o que ele roda é uma coisa de louco. Então ele não pode esquecer que o automóvel dele tem gastos com pneu, com manutenção, com óleo, não é só o combustível. Então quando a gente vai empreender, quando nós temos aí o fortalecimento mental de que eu quero caminhar para um lado desse, eu não posso achar que isso é o que vai me dar tranquilidade. Até porque muita gente acha que pode ser um empreendedor, mas na verdade a vocação dela não é ser empreendedora. Eu tenho uma escola, esqueci o nome dessa escola, uma escola inglesa, que mandou um recado para os filhos dos pais dos estudantes, quando dizia assim, gente, normalmente saem semana de prova. Mas é assim, não exija do teu filho que ele tem que ir bem em matemática, porque ele pode ser um excelente músico, ele pode ser um jogador de futebol, enfim, é claro que a gente vai exigir, você tem que estudar um pouquinho, você precisa se sobressair. Então o lado do empreendedorismo é a mesma coisa. Todo trabalho é empreendido. E o empreendedor não precisa ser exclusivamente proprietário da empresa. Se eu quiser empreender em mim, eu vou pensar, vou lá no monitor, eu vou estudar, eu vou pegar professores, eu vou entender, eu vou tirar minhas dúvidas, eu sempre falo que aluno tem que saber que na sala de aula não existe pergunta sem sentido. Porque se tiver sentido, você não pergunta, você conhece. Então o aluno tem que chegar para o professor e falar, olha, eu não entendi o que foi que você explicou. E o professor tem que ter o bom senso de falar, aqui dentro ele é aluno justamente porque ele não entende isso. e eu falo para os alunos, sabe por que nós somos professores? Porque nós somos mais velhos, porque nós aprendemos primeiro e porque nós não tivemos vergonha de perguntar achando que o meu colega do lado vai rir, porque se ele pudesse rir de mim ele não estaria ao meu lado, ele já estaria em outro nível. Quando eu quero empreender, eu tenho que pensar a mesma coisa. Eu posso empreender em mim. Então, esse empreendimento que eu faço em mim, eu vou fazer um investimento em mim. Eu vou pegar um dinheiro e vou deixar de comprar um celular, um tênis e vou pagar a minha faculdade. Eu vou pagar porque a faculdade vai me dar capacidade de obter isso aqui um pouquinho mais tarde. Eu só vou esticar um pouco o tempo. E a minha prioridade, a faculdade vai me dar motivação justamente para eu poder buscar algumas coisas a mais. Isso vai fazer com que o meu contexto de empreendedor comece a se formatar. Essa formatação pode me levar a ter uma empresa e pode me levar a ser um excelente executivo. Eu vou fazer com que o empreendimento de alguém incorra sob a minha responsabilidade. Então, porque o cara que vai empreender, empresas são montadas para quê? Para gerar lucro para o empreendedor. Ninguém monta empresa para perder dinheiro. Porém, a única forma de ganhar dinheiro não é ter uma empresa. É você sendo um empreendedor. E para você ser empreendedor, você pode ser seu empreendedor. Eu não preciso... Não adianta eu montar um bar e ser o maior consumidor daquele bar. Não vai adiantar nada. É assim que muitos quebram, inclusive. Exatamente. Então, quando a gente coloca que um taxista é empreendedor, as pessoas ficam assim, como assim empreendedor? Ué, aquele carro é a empresa dele. Daquele carro ele não tira o sustento dele. Entendeu? Ele só não pode... Ele só não sabe fazer uma planilha de Excel, por exemplo. Ele não sabe, mas ele tem que ter uma caderneta lá. Desde que ele... Saí no dia X com a quilometragem Y com tanto de gasolina. À noite ele tem que fazer. Voltei com a quilometragem X com tanto de gasolina, abasteci tanto, fiz tanto de receita. Hoje, o meu lucro líquido de hoje, de hoje só. E assim todos os dias. Então, ele é um empreendedor. A partir do momento que ele consegue dissecar esses números e perceber, poxa, eu trabalhando de madrugada, eu ganho o dobro do que eu trabalhando de tarde e de noite. E gasto menos, porque não tem trânsito. Exatamente. Exato. Essa habilidade é do empreendedor. É do empreendedor. E aí, independente de qual situação ele esteja tratando. Se nós assistirmos a empreendedores nacionais, a gente tem excelentes exemplos. Sem citar nome de nenhum deles, mas qualquer nome desses que eu citasse aqui, qualquer um ia conhecer. Só pelo sobrenome, às vezes. Porque o sobrenome dele é o sobrenome da empresa. Então, essas coisas são muito perceptíveis. E aí você vê o cara que tem um baita sucesso. Então, gente, mas ele não começou com sucesso. Ele começou com regras, ele começou com atribuições que ele tinha que fazer, que ele não podia passar para alguém. Aí depois, sim, ele vai transportando algumas responsabilidades para que as pessoas vão fazendo. E ele vai começando a subir num nível de hierarquia apenas por uma questão de quê? Eu, como empreendedor, eu tenho que ter a cabeça para pensar no que eu vou fazer no meu negócio. não existe hoje empresa que tenha um tipo de negócio. Você pega, se a gente falar de período de, hoje, por exemplo, está um frio, o sorvete caiu a queda, mas subiu a venda do chocolate. Então, qual é o período? O período sazonal positivo, negativo do meu produto? O que eu quero fazer? Existem produtos substitutivos ao meu? Eu não tenho? Por exemplo, eu vou fazer manteiga, mas a margarina é mais barato. Então, eu tenho que fazer alguma coisa compatível. Então, o empreendedorismo... E para aprender a estudar tudo isso, por isso vem o curso, por isso que vem a faculdade. Não tem dúvida. Porque é toda essa experiência de aprendizado e de conexões que você faz. Ah, eu conheço um empreendedor que não estudou. Galera, dentre 100, tem meio que não estudou. Tem meio, não tem nenhum inteiro, porque no momento em que ele começa a empreender e a coisa começa a tomar um volume que, às vezes, ele não esperava tomar, ele, obrigatoriamente, ele precisa se remodelar. Para ele se remodelar, ele vai atrás de onde? Tem que ir atrás de uma faculdade, ele tem que ir atrás de um curso técnico. Não tem o tempo à faculdade, curso técnico, o tempo é menor e com coisas mais focadas naquilo que você está buscando. O monitor oferece tudo isso para nós, né? Aliás, o monitor, além de ser pioneiro em IAD, é uma das maiores escolas do Brasil em cursos técnicos e, se não, a maior em IAD, de cursos técnicos. São mais de 14 cursos técnicos. Para quem não conhece, entra lá no site, vou aproveitar aqui. Quem está gostando das dicas do professor Luiz Carlos, aproveita também, dá uma curtida, se inscreve aqui no nosso canal. Você está prestigiando aqui esse trabalho, a gente está fazendo por vocês. Então, vamos falar, então, desse empreendedorismo para aqueles que estão jovens, mas querem ingressar rapidamente no mercado de trabalho. Essa massa aqui é cada vez, é um movimento cada vez maior de pessoas que querem o sucesso rapidamente, a gente percebe isso, né? As redes sociais mostram muitas facilidades, as pessoas geralmente não enxergam o caminho tortuoso, a jornada longa que foi lá por trás. Mas, qual que é a dica, então, para esse jovem ansioso que está chegando e ele quer ter sucesso em algumas realizações profissionais? A ansiedade é boa. Faz parte. A ansiedade é um negócio bom. Ele chega até a ser um motivador, mas ele precisa ser controlado. Porque, dentro da ansiedade, se ele dá a primeira cabeçada e essa ansiedade dele é muito veloz, ele vai começar a perder um pouco da vontade. Então, assim, a ansiedade é boa. Na faca de dois gumes, né? Isso. A ansiedade é boa. Pode ser bom, por um lado, se ele realiza. Exato. Se ele não realiza... Vira uma decepção. E a decepção leva o nível de maturação do cara para baixo. E a gente sabe que quando você tem essa vontade de fazer alguma coisa... Realizar. Se você pegar redes sociais, tem muita gente com redes sociais que nunca imaginaram que fosse ganhar dinheiro com isso. Achou que seria bom para a gente falar com os amigos. Ah, eu estou em um lugar aqui, vou mandar para você essa foto. E aí, as próprias organizadoras das redes sociais começaram a ver que era uma ferramenta deles ganharem dinheiro, porque a publicidade existe lá dentro. Sim. E se você é uma pessoa muito bem vista, muito bem quista, então é o seguinte, eu vou segurar você comigo. E aí eu começo a monetizar você. E existem inúmeros exemplos disso. Sim. Isto é um empreendedorismo. Sim. Vou me dedicar a isso. Então, só que assim, o que acontece com o volume, eu diria para você até que é um volume extremamente excessivo, que uma pessoa consegue ganhar um espaço muito, mas muito rapidamente, só que chega um determinado estágio e ele trava. E aí ele não consegue mais que aquilo, aí começa a decepção. Sim, aí ele entra num círculo vicioso e ele não pode nada. É aí que ele necessita de uma orientação profissional, que vem dentro de uma sala de aula, explicando que isso é uma coisa natural. Nós não temos sucesso 24 horas por dia, nem 31 dias, nem 30 do mês, nem 365 dias do ano. Isso vai acontecer, os tropeços acontecem. Então, a regra de ansiedade, ela deve ser dosada. Então, eu vou até aqui, cheguei, cheguei, estou consistente, então agora eu vou até aqui. E esses degraus, eles têm que ser seguidos com muita, porque se você desequilibrar e voltar, isso é complicado. E assim, a massa que hoje tem a necessidade de ingressar como um empreendedor, existem sonhos, existem vontades, existem decepções, existem subidas de foguete em tudo aquilo, mas a pessoa precisa saber o seguinte, de que forma que eu me preparo para eu não fazer algo errado ou não seria nem errado, eu poderia dosar de uma forma diferente. Então, se eu frequento um curso, um curso técnico, se eu frequento a faculdade, que tudo isso a gente volta a falar, que o monitor oferece tudo isso para a gente, com salas de aulas muito bem montadas. Mais de 100 cursos de pós aí. Então, tudo isso vai levando você, vai moldando a tua vontade, porque a nossa vontade é cheia de pontas, né? Então, tem que ir aparando as pontas para que a gente possa caminhar de forma correta, não dar o famoso, o velho ditado, o passo maior que a perna. Se tiver que voltar um passo para dar dois para frente, voltamos. Infelizmente, a galera jovem, a gente só aprende isso com o tempo, né? Mas, se tiver alguém que possa nos orientar e aprendermos isso de forma antecipada, isso nos deixará mais, eu diria que mais confortáveis. Então, olha só, eu vi o meu professor falando que isso não é anormal, que a gente pode, eu posso, por exemplo... Você pode errar desde que você aprenda com o erro, se você metanize isso. Quando a gente fala, por exemplo, vamos falar de empreendedores aí na área de alimentação. Você pega uma especialidade aí, o restaurante japonês, né? Que no Brasil tomou uma... De dois anos para cá, impressionante, que apareceu de casa de sushi. Isso, eu amo comida japonesa, mas você percebe que não são todos que têm qualidade. Então, aquele método, né, que eles chamam lá, que vai gerar uma comida de alta qualidade, com sabor, com um monte de especificidade que tem ali, ele perde muita comida porque ele vai testando, 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 testando. Eu tenho um amigo e ele, para chegar no nível do arroz que ele chegou, ele jogou 14 panelas de arroz fora. Fez, não ficou bom. Fez, não ficou bom. Até quando ficou bom. Ele tem lá 14 receitas, quantidade que colocava de arroz, de água, de tempero. Ele perdeu 14 panelas de arroz. A prática leva à perfeição. Exatamente. Então, isso vai levando todos nós aos ajustes. Então, a gente tem que saber que isso é normal. E um professor tem total capacidade de dizer para a gente que isso é normal. A gente, em sala de aula, recebe o professor. Olha, eu fiz isso aqui. Pô, eu estou conseguindo ver o dinheiro, mas não vejo o dinheiro sobrar. É importante esse momento de humildade, né? Exato. O aluno, quando ele entra na escola, ele está lá apto a receber informações e aceitar essas informações. Claro que algumas vezes tem um aluno que quer conjecturar e conversar e criar um debate. E isso também alimenta. É bom. É bom. É bom. Desde que existe o bom senso dos dois lados. Seja saudável. Exato. Um assunto saudável para os dois lados que estão tendo esse... Que ajude todo mundo a aprender. Exato. É por isso que eu digo, o aluno, ele obrigatoriamente tem que entender que dentro da sala de aula, ele tem total poder de perguntar. Desde que se pergunte com foco, porque ele não precisa ser entendedor daquele assunto, mas tem que ter foco naquele assunto. Então, eu quero me preparar para isso aqui. Eu já tive aluno que trabalhava com logística, com transportadora, tinha fábrica de papel alumínio, com... Meu, muitos, muitos. E aí, você começa a ver que muitos problemas são idênticos. A atividade Fink é outra. E cada um tem o seu ponto estratégico para lidar com aquilo. Às vezes você tem maior capacidade financeira, às vezes você tem menor. Então, o teu erro foi no menor grau, porque a tua tentativa foi de menor grau. Então, vamos ajustar aqui para você não errar mais. Enfim. Está aí uma questão interessante até, professor. Desculpa, interrompe. Quando que a pessoa sabe, o empreendedor, que ele deve usar capital próprio ou quando ele deve usar capital de terceiros, por exemplo? Então, isso é uma condição que você vai conseguir entender em vários aspectos. O meu capital próprio, eu posso usar ele 100% ou não devo usar? Então, assim, qual é a melhor formatação? Se você puser numa régua, dividido, capital de terceiro e capital próprio, tem que dar 100% a soma dos dois. É 30, 30, 60, 70, 30, 100, 0, 0, 100. Não existe essa capacidade. Não, não tem. O que a gente tem que tirar da cabeça é o seguinte. O capital próprio é meu, não vou ficar devendo nada para ninguém. Eu não vou pagar juros, não vou fazer nada então. Mas vem cá. É o que você quer fazer. Você quer se tornar em escala mundial? O seu negócio. Mas vamos falar que você está começando agora. O seu negócio, você já analisou, já estudou, estudou mercado, olhou o que você deve fazer, o lugar que você deve fazer, porque a posição geográfica é muito importante. Os quatro pesos, né? Então, aí eu vou chegar onde? E aí eu vou falar o seguinte. Bom, eu tenho que ter disponível em mãos X valor. Eu tenho, eu tenho. Porém, um negócio, ele é de fácil retorno ou não? Que a gente entra em algumas especificações aí. Eu vou ter que calcular o PIB aqui do meu trabalho. Quando é que retorna esse investimento? O giro do negócio me dá capacidade de pagar o capital de terceiros, mesmo tendo ônus. Porque o capital de terceiro tem ônus, só que o capital próprio é mais caro que o de terceiro. Porque o próprio, se você perder, você perdeu. E o de terceiro te dá tempo. Então, e se eu tenho capacidade, então, de ter um capital de terceiros de longo prazo, ele é muito melhor do que o de curto prazo. E ele pode até ser melhor do que o seu capital próprio. Porque se o próprio negócio gira e te dá alta capacidade de liquidação, o capital de terceiros é excelente pra você. E no momento em que você utiliza todas as regras contábeis, dentro da mais impoluta legislação, a contabilidade te dá muitas vantagens. Você tem a vantagem da depreciação, que muita gente não entende o que é depreciação. Quando você explica, às vezes, na sala de aula, que a depreciação te dá benefícios, é... Mas só quero saber. Como assim? Como assim? Gostei, gostei. Vamos lá. A depreciação, o governo te dá... No momento em que você investe numa máquina, por exemplo, você vai investir numa máquina, vamos falar de alguma coisa simples, uma copiadora. Uma máquina copiadora. Que todo mundo chamava de Xerox, né? Sim. Mas Xerox era só a empresa que fabricava as máquinas, né? Mas, na verdade, chama fotocópia. Então, essa máquina que faz fotocópias, qual é a minha demanda? Eu tenho, sei lá, tenho uma demanda de 30 mil cópias por dia. Essa máquina que eu tenho, me dá essa capacidade ou não? Não, não dá. Para ela me dar essa capacidade, eu tenho que trabalhar além do horário. Então, além do horário, você paga o horário extra para o funcionário. Então, são muitas coisas que vêm. Aí vem assim, a empresa fala, ó, faz um leasing dessa máquina e você tem longo prazo para pagar. A máquina se autoliquida. Você não precisa pôr a mão no bolso para você pagar a parcela que vai te dar do leasing ou do financiamento, ou seja lá do que for, do BNDES, de um FINAMI, independente de qual situação que você está aí adquirindo esse capital de terceiros, ele pode te dar folga para você fazer capital com o negócio e poder ter capacidade de liquidação. Por exemplo, se você pegar um, o cara faz um prédio comercial. Esse prédio comercial, ele consegue financiamento no BNDES. O BNDES dá para ele cinco anos de carência. Você só vai pagar juros. Nós sabemos que os juros do BNDES é o menor do mercado. Aqui no Brasil é o menor. É para isso, né? Por isso que chama Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, ele é para isso. Se você tem o capital de terceiros para você deixar o teu prédio pronto em dois anos, só que você tem cinco de carência, os próximos três anos o prédio vai se automovimentar, vai te fazer caixa onde você tem a capacidade de liquidação, por que você vai pegar o teu capital todo e pumba, botar lá dentro? Você vai ficar sem capital de giro. O teu capital de giro é importante. Então, cada caso tem que ser analisado. Segurança, né? Para você manter o teu negócio. Exatamente. Quando a gente faz o custo médio ponderado de capital dentro de uma organização, onde você junta capital próprio com capital de terceiro, quanto custa um, quanto custa outro, e você chegar numa média, e se esta média for menor do que a taxa interna de retorno do teu projeto, algumas técnicas aí para a gente poder utilizar, você vai optar ou não por aquele capital de terceiros. Você vai optar ou não pelo capital próprio. Empresas que possuem capacidade de gerar debêntures, debêntures também é um dinheiro muito bem-vindo, porque você tem um prazo esticado para poder liquidar. Essas coisas têm muito a ver com a sua decisão. Se a gente falar de um empreendedor pequeno, a primeira coisa que ele precisa ver é o seguinte, o meu negócio, o que eu quero montar. Porque quando a gente trabalha com algumas coisas assim, você vai em algumas feiras de empreendedorismo, o monitor mesmo já fez algumas. Então, assim, feira de empreendedorismo, você vê algumas ideias da molecada lá, que é um negócio muito legal. Entendeu? Muito legal. Então, você vai ministrar curso de empreendedorismo, você vê pessoas com algumas ideias, você fala, caramba, que sacada. Assim, você já analisou o investimento, você já analisou o retorno, você já analisou a quantidade que você vai precisar vender para se autossustentar. Então, todas essas vertentes informativas, normalmente, o empreendedor de bate-pronto não tem. Mas se ele tem uma orientação dentro de um curso técnico, de um curso acadêmico, de um curso de uma faculdade, ele começa a ver coisas que ele não via. Se você perguntar para o cara assim, a tua empresa paga imposto? Ele fala, paga. Aí a gente fala, ela não paga, ela compensa. Não, eu vejo lá a guia de ICM recolhida. Mas ele compensa isso em algum instante. Todas essas coisas, dependendo de onde o aluno trabalha, de onde esse futuro empreendedor trabalha, e ele tem uma visão micro da empresa, ele não consegue desvendar esses mistérios. Ele vai na sala de aula, aí o professor abre o leque para ele e informa para ele. Ele enxerga todas as opções. Quando você tem uma visão macro do negócio, você começa a ver coisas que você não via. Porque o micro te deixa, só consigo enxergar aqui. Mas e o que tem do lado? Por exemplo, vamos pegar um caso prático aí, que é uma dúvida que eu acho bacana e se insere bastante no dia a dia. O indivíduo vai comprar um imóvel, seja para empreender, seja para ele morar. Ele pode escolher hoje entre um consórcio, ele pode escolher entre fazer o financiamento bancário, ou ele pode usar recurso próprio, ou ele pode investir, por exemplo, num CDB e fazer uma acumulação grão a grão. Como é que a pessoa, com todas essas opções, como é que ela vai conseguir chegar num denominador ali do que é melhor para ela nas situações de hoje? Por exemplo, um imóvel. É uma coisa aí que é um investimento alto, que exige muito ali da família. Bom, primeiro é assim, você precisa ver se existe a necessidade da compra. Existe a necessidade da compra. Então, primeiro ponto. Primeiro ponto. Onde eu quero comprar? Se eu tenho pressa. Isso, onde eu quero comprar? Vamos falar de comércio. Precisa para agora, então. É. No meu ponto de vista, eu preciso ter um negócio meu. O imóvel tem que ser meu. Aí você tem que se primeiro perguntar, mas por que tem que ser seu? E se o negócio não der certo? Aquele imóvel que você está comprando, ele vai servir para você alugar? Para qual finalidade? Então, as análises, elas têm uma abertura de leque muito grande. Tá. Mas vamos fazer o seguinte, só para o aluno ter uma visão mais estratégica. Isso. Eu vou montar uma loja de automóvel. Isso. Tá. Eu vou comprar um local. Será que o que você vai comprar, esse local, não daria para você comprar mais? Quantos automóveis para você colocar na loja e fazer o dinheiro girar? O giro dessa quantidade de automóveis a mais que você vai ter, não te dá capacidade de pagar o aluguel e ainda sobrar um dinheiro para você? Tá. Se você pegar um banco, por exemplo, o banco põe dinheiro em concreto? As agências bancárias? Não, são alugadas. Porque se a agência não der certo ali, o banco vai embora. Ele tira a agência dali. Primeiro ele quer descobrir se o ponto é bom. Geralmente precisa ficar um, dois anos para ver se o ponto levanta. Se não levantou, fala lá, esse ponto é morto. E aí, professor, a gente vai falar o seguinte, o que é ele se bancou? Ele se bancou é o seguinte, aquela agência, ela tem que se autoliquidar. De que forma? Paga aluguel, paga funcionário, paga imposto, paga tudo. E ainda manda dinheiro para a matriz. Tem que ter sobra. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, na compra de um imóvel, agora eu estou pensando na compra de um imóvel para mim, eu quero morar. Então, vale a pena? Então, vamos lá. Onde você está? Não, aluguel. É, de novo. Isso, onde você está? Qual é a sua renda? Você tem um capital guardado, ou você vai financiar 100%? Não, vou financiar 50%. Então, esse 50% que você tem a mais, quanto você consegue negociar com o proprietário desse imóvel e derrubar o valor dele? Porque você vai estar dando uns 50% de entrada, eu te dou 50% já, as negociações são diversas, né? Sim. Então, é vantagem ou não é vantagem para mim? Eu quero comprar um imóvel numa localidade onde o valor do aluguel não é alto. Não é alto. O dinheiro que eu tenho guardado... Você tem mais poder de barganha. Exato. Mas o dinheiro que eu tenho guardado rentabiliza para eu pagar o aluguel e onde a minha renda profissional hoje, eu não tenho nem que despender da minha renda para pagar o aluguel e aquele dinheiro que eu tinha para colocar dentro de um imóvel, ele vale a pena eu colocar agora? Olha, com todas essas situações analisadas, vale a pena? Vai lá e compra. Financiamento. Vou fazer um consórcio, vou fazer um financiamento. O consórcio, a gente sabe que é muito bom pelo fato de não cobrar juros de você. Ótimo. Mas te cobra a taxa de administração, né? Que é um juros camuflado, né? Porém, é assim, mais barato do que você financiar. Agora você tem que buscar... Muito mais barato? Eu diria que sim. Dependendo do valor da carta que você quer. Uma carta de crédito. Uma carta de meio milhão? Não, não. Um consórcio? Não, não tem uma... Tudo vai depender do valor da parcela, né? Porque a taxa de administração é para ele poder administrar o teu dinheiro pelo tempo, entendeu? Então, mas vamos lá. Se você vai fazer um consórcio ou se você vai fazer um financiamento. Poxa, eu preciso saber como é que é o financiamento. Porque com o financiamento eu consigo pegar o imóvel agora. E o consórcio eu vou começar a pagar e de repente eu não tenho nada ainda. Vou esperar ela ter que pagar um ponto. A gente tem que tomar cuidado com aquelas histórias, né? Não, se você fizer a carta e der o lance, já é seu. Não estou nem dizendo que não é. Mas você precisa analisar com quem você está fazendo isso. Mas o financiamento te dá o imóvel imediatamente. O consórcio não te dá imediatamente. Quanto eu tenho de dinheiro, por exemplo, para dar de lance no consórcio? Seria uma participação do financiamento menor que eu faria perante o banco? Isso derruba prazo, derruba taxa, derruba tudo? Então, aí você vai começando a encontrar diretrizes que vão te dando. Esse aqui está descartado, esse ainda não está descartado, esse aqui é uma boa opção, essa é uma boa opção. E você vai juntar todas e olhar. No momento em que você tem capital próprio para um imóvel, você fala assim, eu quero, a gente vai falar aí sobre o tratativo chamado investimento, aplicação financeira, que são duas coisas distintas. Mas assim, eu vou investir em mim, eu quero investir no meu futuro, eu não quero ninguém batendo na minha porta e falar, ô, dá pra você sair do imóvel porque meu filho vai casar e ele vai morar nessa casa. E aí existe o risco, né? E o nosso contrato já tem mais de 12, de 18, de 24 meses, e eu já posso pedir o imóvel pra você, enfim. Você não quer correr esse risco? Não, eu quero ter o meu imóvel, isso é um sonho meu. Ah, legal, então tá legal. Então vamos... Eu acredito que o seu imóvel você tem que ter. Isso. O imóvel da praia, de repente... Então isso, exatamente o que eu ia dizer agora. Mas você quer ter o imóvel onde? É que isso é ambíguo, tem especialistas que falam, não, você não precisa, pode morar de aluguel, vale a pena. Eu não sei, eu prefiro ter... Eu acho que assim, eu sempre, eu pessoal, sempre sonhei ter a minha casa. Eu com 22 anos entendo financiamento... Você vai lá, quebra tudo, faz do seu jeito... Isso, exatamente. Então tudo que é seu é muito satisfação, né? Muita satisfação. Porém, você precisa ver, analisar hoje, hoje, o imóvel que as pessoas têm. Quanto vale? Sei lá, comprei na planta, paguei 300, hoje vale um milhão. Então, de repente... Viram bem, né? Viram bem. De repente, você já pensou em vender ele por um milhão? Comprar outro de 300 e nesse meio tempo você ficar... Alugar alguma coisa, porque a rentabilidade desse outro de 300 vai te deixar com caixa para você fazer algumas coisas. Esse imóvel pode virar um investimento seu de aluguel amanhã. É um patrimônio, no caso, que você tem. Então, por que que muitas pessoas, por exemplo, juntam muitos imóveis? O cara faz isso. Eu tenho um amigo meu, que ele começou a comprar estúdio. É. Começou a comprar estúdio. Ele recebeu um dinheiro de herança da avó. Ele ganhou uma Mercedes. Nem sei que Mercedes era, tá? Mas ele vendeu a Mercedes. E foi lá e deu entrada num estúdio. Aqui no centro da cidade de São Paulo. É, tem bastante agora. Isso. E ele arrumou de ventinho. 30 metros, 40 metros. Começou a alugar e o financiamento. Se ele comprasse aquele estúdio e pusesse para alugar, alugassem, você vem e aluga, aqui vai morar direto, ele teria lá por volta de 1.500 reais de aluguel. Tá. E ele fazendo, por algumas ferramentas aí que a gente tem, o que ele faturava aqui dava quase três vezes o valor da parcela. O que que ele fez? Ele pegou um dinheirinho que ele tinha guardado e comprou outro. E hoje ele tem nove estúdios. Já são nove. Sabe quantos ele tem pagos aí? Assim, liquidado? Nenhum. E já está fazendo renda. Isso, porque todos, é uma empresa, né? Todos se autoliquidam. Tá. O valor da parcela de cada um, a alocação de cada um, tem capacidade de deixar uma grana para ele e ele paga a parcela do financiamento bancário. E ele consegue ter mais imóveis. Exatamente. Então, hoje ele tem, daqui, sei lá, daqui 10 anos, todas as parcelas terminaram, ele tem nove imóveis. Sim. Que vão continuar se valorizando ao longo do tempo. Exatamente. E é dele. Né? Virou patrimônio. Que é diferente a gente falar, o cara está bem economicamente e está bem financeiramente. É, eu costumo dizer, a pessoa que escolhe o aluguel é porque ela não sabe se ela vai morar ali. Exato. Ela está de passagem, o futuro dela, ela está tentando ir para outro lugar, para outra região. Então, realmente, não tem o tempo que você compra. Exato. Por isso que eu falei, você precisa analisar se ali, aquele momento ali, eu gostei dessa cidade aqui. Não, mas você gostou, sim. Você gostou agora. Mas, não, eu já vou naquela cidade, faz 20 anos, a família da minha esposa, do meu marido mora lá, eu quero ter um imóvel lá. Ah, vai ser o meu, minha aposentadoria, eu vou ficar ali. Beleza, vai lá e compra o imóvel. Tá, é ali que eu quero pôr a minha raiz. É, de que forma? Não, vai lá e vê que forma é melhor para você. Tá. Ah, o imóvel que eu quero custa 600 e eu só tenho 300. Pô, você tem, você faz parte da população ativa, até quando? Por mais quantos anos. Isso. É, você quer parar de trabalhar? Falta cinco anos para você. O banco, inclusive, não financia a partir de uma determinada idade, eles não querem saber. Idade, sim. É, idade, sim, mas do tempo que o cara vai trabalhar, não tem como. Ah, eu estou para me aposentar, o banco nem te pergunta, nem sabe disso. Agora, você quer um financiamento de quantos anos? 30, quantos anos você tem? 60, esquece. Não tem como. É. Entendeu? Não vai fazer. Ele não vai agora. Por isso que tudo isso a pessoa tem que saber também. Tem que... Exato. Quais as ferramentas que eu tenho à mão. Isso, exatamente. E aí você vai fazer a sua decisão. Por isso que é muito importante você participar de um curso universitário, de um curso técnico, porque você vai ter ferramentas que te dão a capacidade de fazer análise. Porque se a gente analisar na emoção, nós estamos danados. É. E aí a gente... Vou até aproveitar, né? O monitor, né? Com todos os cursos técnicos que nós temos, a tradição de mais de 80 anos, são mais de 5 milhões de alunos formados. Sabia disso? Ao longo de 82 anos. Não há mais de alunos, não. 82 anos são 5 milhões. Mais de 5 milhões. A gente já fala em 6. Então, assim, muita gente passou pelas nossas salas de aula, pelos nossos professores. E isso nos dá muito orgulho, né? Saber que nós praticamente... Nós inauguramos a educação à distância no Brasil. E isso é fantástico. É uma coisa que ninguém tira. Desde 1939. Então, assim, tem muitos papais, vovôs aí, que com certeza já ouviram falar no monitor. E é muito legal, porque a educação à distância, ela propicia também uma forma de educação muito democrática, muito popular, acessível. As pessoas têm acesso a conhecimento. O professor Luiz Carlos tem diversos cursos online conosco. Está aqui hoje. E a gente precisa falar de alguns conceitos também interessantes para as pessoas que estão aí interessadas na área financeira, administração de bens e tudo mais. Eu mesmo não sei o que significa margem de contribuição. O professor pode explicar? Onde é que entra a margem de contribuição? Que são aí algumas coisas importantes para as pessoas na hora de empreender e de cuidar de empresas. A margem de contribuição é um dos fatores mais importantes de qualquer empresa. A margem de contribuição nada mais é do que aquilo que sobra para você manter a estrutura da empresa ativa. A estrutura da empresa é os custos e despesas fixos. Então, numa ordem fácil de entendimento. A venda do produto. Dentro do valor da venda estão os valores dos custos, que todo produto gera custos fixos e custos variáveis. Mas na produção do produto tudo é variável porque varia de acordo com a quantidade produzida, quantidade de matéria-prima adquirida. Então, nós fazemos assim, o RV, que é a receita de vendas, menos os custos do produto. O produto, despesas que o produto gera, não, o produto não gera despesa, o produto só gera custo variáveis. Então, o CDV, são custos e despesas variáveis. O que são as despesas? As despesas são aqueles valores que você tem que despender do seu caixa para que o produto gere a receita. Que confusão, né? Então, a receita de venda, por isso que ela chama receita de venda, para o teu cliente te pagar, o produto tem que chegar nele. Esquece, nesse instante, as vendas online. A gente está falando de um outro mundo, porque na venda online você paga antes do produto chegar para você. Mas quando a gente fala de formatação empresarial, a gente está falando de uma outra situação que diz o seguinte, isso, eu vou construir o produto, eu vou fabricar parafusos e vou vender para todas as lojas de parafusos do Brasil inteiro. Então, o custo é fabricar o parafuso. A despesa é o que eu tenho para mandar o parafuso até o meu cliente. Tá, ou seja, a despesa, ali o parafuso não é despesa. O parafuso só gera custo. Ali é custo. A despesa é despesa de vendas, como despesa de comissão de vendas para o meu vendedor, despesa de frete, despesa do seguro do frete. Se eu tenho o meu caminhão próprio, é a despesa do combustível, é a despesa do meu motorista, porque o motorista não precisa estar na produção para o parafuso nascer. Então, as despesas elas existem para que a receita se concretizem. Então, o meu produto vai, só após o produto chegar no meu cliente, é que ele começa a contar o prazo para me pagar. Tá vendo? Já tem, ó, muita gente achou que a minha pergunta era boba, mas, ó, não sabe a diferença de custo e despesa. Tá vendo? Tem diferença. Porque no nosso linguajar, eu falo o seguinte, assim, se você chegar numa loja de sapato, de tênis, alguma coisa, e falar para o cara assim, quanto custa esse tênis? É, é o linguajar comum, né? Se o vendedor for um cara esclarecido... Técnico, né? Isso, aí se ele disser para você assim, ó, olha, você me perdoa, quanto custa? Eu não sei, mas está sendo vendido por mil. Isso. Você vai falar, nossa, que cara mal educado. Como não sabe quanto custa? Custa mil. É capaz ainda de chegar. Custa mil para você que quer comprar. Sim. Mas para ele custou menos que mil. Sim. Obrigatoriamente, né? Tem que custar menos que mil. Então, o custo, ele é do produto. A despesa foi para o produto chegar até aquela vitrine. É o que precisa para chegar no consumidor. Exatamente. Para você atingir o teu consumidor, você precisa ter uma despesa. Então, a união da receita de vendas, menos esses custos e essas despesas, que são variáveis. Por que variável? Se eu fizer 50 mesas, eu tenho que ter matéria-prima para 50 mesas. Vou usar mão de obra para 50 mesas. Se eu for fazer 100, eu tenho que ter matéria para 100 e tenho que ter mão de obra para 100. Então, por isso que ele se chama variável. E a despesa, por que é variável? Porque um frete daqui até Santos é um valor. Daqui até Recife é outro valor. Sim. Então, varia também. Então, a despesa é variável. Então, todas essas variáveis, elas são destituídas do valor da venda. Tá. Então, primeiro, precisa aprender a separar essas duas coisas. Isso, exatamente. Gente, são dois conceitos. Quando a gente fala em gasto, a gente fala em vários gastos. Gasto com custo, gasto com despesa, gasto com investimento. São três caras totalmente distintos. E tirando essa despesa variável, esse custo variável da minha receita de vendas, que é o meu preço de venda, que eu já precifiquei ele, me sobra uma coisa chamada margem de contribuição. Até agora, você não pagou nada daquilo que é necessário para manter a estrutura da empresa de pé, que são os custos e as despesas fixos. Tá. Ah, então é o aluguel. Mas é aluguel da fábrica ou do escritório? Bom, se eu tenho uma fábrica de parafusos, o aluguel do escritório é uma despesa. O aluguel da fábrica é um custo. Porque o meu custo está ligado à atividade de fim. Então, depois, a margem de contribuição, tendo capacidade de pagar tudo isso, a partir daí que vem um cara chamado lucro operacional. Tá. É o lucro da operação. Isso. Porque quando a gente faz isso, a gente faz de um produto. Um produto, eu vendo por 10, ele custa variavelmente, gera despesa variavelmente de 5, então a minha margem de contribuição é 5. E o meu custo fixo? 200. Opa, então se eu vender um produto só, não dá para eu pagar. Então, eu tenho que multiplicar o meu 5 lá, o meu 10, por uma quantidade. O 5 automaticamente vai junto, porque eu vou ter que produzir para vender 10, então eu tenho que, vezes 10, aí eu vou chegar no meu custo de despesa fixo. E onde eu empatar, se a minha margem de contribuição for igual aos meus custos de despesa fixo, eu estou numa coisa chamada ponto de equilíbrio. Tá. Eu não tenho lucro. Ou seja, é um ponto de equilíbrio no mau sentido. Não é no bom sentido. Não, mas você sabe que tem uma discussão. Porque assim você tem. Mas tem uma discussão muito grande sobre o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é bom ou ruim? Quando você pergunta isso em sala de aula, alguns alunos falam, é ruim porque não tem lucro. E outros falam, é bom, mas eu não tive prejuízo. Mas é ruim porque eu não tive lucro. Todas as empresas geram lucro, tem que gerar lucro. Enfim, o equilíbrio é muito importante para o cara conhecer. Por qual razão? Quando a minha margem de contribuição, que é a sobra da minha venda com meus custos de despesas variáveis, a minha margem de contribuição, quando ela só tem capacidade para pagar os meus custos de despesas fixos, eu estou no equilíbrio. Então, se eu estiver em um período sazonal negativo, eu estou no paraíso. Ah, então o ponto de equilíbrio pode ser bom. Bom? Se ele te garante que você não vai ficar no vermelho. Numa sazonalidade negativa. Numa sazonalidade, num ambiente especial. Eu estou no inverno e eu fabrico sorvete. Pô, meu, eu estou no equilíbrio. Eu estou aí por quatro, cinco meses, três meses, conseguindo pagar tudo. Eu não estou com nada em aberto. Não está sobrando nada. Agora, se você estiver no equilíbrio, em ponto sazonal positivo, aí é problema. Aí é problema. Se transformar num conceito ruim, então. Então, se você pegar, sem mencionar o nome de empresas, Existiam empresas aí até pouco tempo atrás. Quando a gente fala de história empresarial, a gente fala 20 anos é pouco tempo. Mas, há uns 15 anos atrás, que é um período próximo, 15, até um pouquinho menos, uma empresa muito famosa, se eu falar o nome, todo mundo vai relacionar ela com pontos sazonais, períodos sazonais. Ela decidiu que ela não queria ser apenas sazonal. Ela queria ser constante. Eu quero vender o ano inteiro. Então, eu não posso ter período só. Eu tenho produto para dois períodos no ano só. Que é lá no meio, quase no meio do ano e para o final do ano. Eu não quero. Eu quero vender sempre. Eu quero crescer. E aí chegam os investidores e põem o dinheiro nessas empresas e elas têm capacidade de... Quando chega o investidor, precisa haver um nível que esse investidor entra. Se ele entra como sócio ou se ele entra apenas como investidor e você rentabiliza o capital dele, enfim. Para a gente não fugir da margem de contribuição. Então, esse cara sabia que naqueles períodos sazonais positivos dele, ele tinha que vender muito. Porque os outros períodos para ele não eram positivos. Mas ele queria ficar de pé. Então, ele tinha que fazer dinheiro em pequenos períodos do ano para que os outros períodos ele conseguisse se manter. Vamos pegar, por exemplo, sei lá. Halloween. O cara fabrica produto de Halloween. É. E aí acontece só naquele momento lá. Exatamente. Ele tem mais ou menos uns três meses antes de venda. É. No máximo. E aquilo é tudo. Material escolar. O material escolar é assim, né? Quando chega a época do pessoal comprar o material escolar, você vai em supermercado, tem caderno, tem estojo, tem lápis, tem caneta. Não é? Passou aquele período, eles não têm mais. Porque ele compra uma quantidade pequena. Porque sabe que o período... Está junino. Só que... É. Só que existem empresas que trabalham só com aquilo. Então, o cara tem que se remodelar. Ele obrigatoriamente, ele precisa... Porque os custos e despesas estruturais que são os fixos, esses não param nunca. Enquanto você sai da tua empresa e fecha a porta, não tem ninguém lá dentro, ele está gerando custo e despesa. Sim. Quando você abre de manhã, isso só aumenta. Então, os variáveis... A gente costuma dizer o seguinte, se o custo e despesa variável subir, bom, porque a receita foi junto. Porque se eu fabrico produto, por exemplo, sorvete, no verão, os meus variáveis sobem, porque eu compro muito mais matéria-prima. É por isso que você precisa diferenciar esses dois custos, para você entender que, opa, esse custo aqui, se ele está subindo, é positivo. Significa que você está vendendo, você está pondo mais material no mercado. Outro custo, não. Ele está ali sempre. Independente da situação, você tem que... Vai lá no monitor que a gente ensina a fazer isso. E a margem de contribuição nos dá essa visão. E é muito fácil chegar nisso? Não, é difícil. Porque a gente costuma dizer o seguinte, quem manda no preço de venda do teu produto? É o mercado. Não adianta eu querer colocar um carro 1.0, para brigar com um carro de 10 cilindros. Eu vou pegar 1.0 e vou cobrar dele 500 mil. Ninguém vai te vender. Então, esse 1.0 vai disputar com outros 1.0. Então, esses preços vão ficar equiparados. Só que um vai te oferecer um benefício, outro vai te oferecer outro, enfim. Então, quem manda no teu produto é o mercado. Agora, quem manda no teus custos é você. E aí entra a próxima pergunta. Aí vem a margem de contribuição, que você consegue controlar. E que tem tudo a ver com o fluxo de caixa. 100% ligado. Mas está assim, ele não está nem ligado, ele está soldado um no outro. Pessoal, para quem não sabe, nunca ouviu falar na palavra fluxo de caixa, vamos entender agora melhor, professor. Vamos lá. Onde que entra fluxo de caixa no negócio? Você vai empreender, ou na sua vida pessoal, enfim. O fluxo de caixa. Para as pessoas entenderem a importância das especificidades dele. Então, antes da gente falar do fluxo de caixa, vamos falar do orçamento de caixa. Eu antes vou fazer os meus orçamentos de entrada e os meus orçamentos de saída. Vamos falar empresarialmente. Aí a gente passa um pouquinho para a vida pessoal. Fica mais fácil do que ir da pessoal para o empresarial. Lá dentro da empresa, eu tenho que fazer todos os meus recebimentos contra todos os meus pagamentos. Então, vamos deixar o recebimento de lá, porque o pagamento eu já conheço. Eu conheço minha folha de pagamentos, eu conheço meus fornecedores, eu conheço meu aluguel, eu conheço minhas despesas, eu conheço muita coisa. Tudo isso aqui é dinheiro que está saindo. Luz, água... Tudo dispende o de caixa. Ok? As minhas entradas de caixa, elas são extremamente trabalhadas. Então, primeiro, quando a gente vai fazer o orçamento de uma empresa, agora chega outubro, novembro, as grandes empresas começam a fazer os orçamentos para o ano que vem. Então, o que o cara tem em mãos? As despesas e os custos, ele já sabe. Mas as receitas ainda não. Ele vai ter que buscá-las. Sim. Então, vamos numa indústria. Eu sempre costumo pegar a indústria como exemplo, porque a indústria tem tudo quanto é tipo de custo, tudo quanto é tipo de despesa. Esse é o desafio do empreendedor. Isso. Não sabe quanto ele vai vender. É a grande inclinca. Isso. Tem a bola de cristal do amanhã. Isso aí. Impossível. Exatamente. Estão todos no mesmo barco. É, não. Mas se você falar, você sabe, se você empreendeu, você sabe quanto você vai? Não, não sei. Eu vou ter que analisar. Só que existem análises que nós já conhecemos e às vezes quem vai empreender ainda não conhece. Por exemplo, estou numa indústria. O primeiro orçamento que eu faço é o orçamento de vendas. Ou de produção. Porque se vendas falar, eu consigo vender e produção, eu falo, não consigo produzir. Então, não adianta nada. Então, eu vou lá para o meu orçamento de produção, depois para o meu orçamento de vendas, para ver se os dois estão casados. Depois eu vou para o meu orçamento de caixa. Aí, depois fala de fluxo. Depois eu vou para o fluxo. Porque eu vou juntar o que eu tenho de entradas contra o que eu tenho de saída e lá vai me dar um fluxo líquido. E esse fluxo líquido, a gente tem que deixar ele sempre positivo. Se eu não deixar positivo, eu vou usar capital de terceiros, eu vou usar o cheque especial da empresa, eu vou fazer desconto de duplicatas, eu vou fazer um capital de giro na empresa vinculado às minhas vendas, eu vou buscar os detalhes. Então, o fluxo de caixa, ele te dá a visão final do que vai acontecer. No momento que você enxerga antecipadamente o teu projeto, porque você tem projetos que eles são chamados mutuamente excludentes. Eu tenho que aumentar a minha fábrica para trás, para a direita, para a esquerda, para essa banda, pego a fábrica, levo para outro lugar. Então, por que eles são excludentes? Qualquer uma das decisões que eu tomar excluem as outras. Então, aqui eu tenho um projeto. Esse projeto tem que andar como? Assim. Esse assim significa capital. A minha estrutura de capitais é que vai dizer para mim quanto eu tenho de capital de terceiro e quanto eu tenho de próprio. E aí, com tudo isto, eu vou, obviamente, gerando meus resumos de entradas e saídas, que são os orçamentos, para gerar o meu fluxo. Aí, eu analiso o meu fluxo. Meu fluxo está negativo. Onde eu posso mexer? Consigo aumentar a receita? Produção, você consegue produzir mais? Mas produzir mais significa dentro de um período normal, sem horas extraordinárias, porque senão o meu custo vai junto para cima. Se eu produzir mais e meu custo for junto para cima, não adianta nada. O fixo, se for o variável, tudo bem, a gente brinca com ele. E aí, o meu fluxo de caixa me dá a visão do que eu tenho, do que eu terei, ou do que eu não terei. Aí é que eu começo a brigar, por exemplo, a gente pode entrar agora em fluxo de caixa pessoal. Eu ganho 5 mil. E quanto eu tenho de gasto? Porque aí fica fácil. Olha, você tem uma entrada de caixa, que é o seu salário. Agora, saídas. Exemplos, né? Aluguel, telefone, internet, combustível, energia, água, escola de filho. E a conta não está fechando. Quando você põe no papel, você descobre, opa, vou ter que manejar. E aí, você simplesmente colocar no papel, representa o teu orçamento de entrada, conta de saída e o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é o teu resultado. Dentro de uma organização, fazer um fluxo de caixa é uma coisa muito complicada. Porque tem um caixa futuro. Nossa, tem uma coisa chamada orçamento, que é o que você faz de orçamento. Por exemplo, as empresas vão fazer para o próximo ano e a partir dali, ele faz projeção orçamentária. Então, quando você vê uma empresa, fala assim, a empresa X vai até 2028 investir tanto. É porque ele projetou o fluxo de caixa dele até lá na frente e ele tem analogias aqui. Só que essas analogias têm que ser vistas diariamente. Por exemplo, você tem uma loja que vende gás. Você tem lá no seu estoque 500 bujões de gás. Vamos falar só do gás que vai em casa, que é o P13, que é o pequeno. Legal? Quanto eu tenho naquele meu estoque ali? Eu tenho tanto. Aquele dinheiro você já gastou. Você vai ter que pagar. Não tem, não. Você vai ter que pagar. Ah, não tem jeito. Mas é seu. O que você tem que vender para poder pagar isso? Porque o giro do negócio é uma coisa e a margem de contribuição que fica para você é outra. É outra. Então, eu tenho alguns dias para pagar aquilo? Tenho. Eu tenho que correr para vender. Mas quem vai vender é alguém que vai vender ganha. O que vai entregar ganha. Para entregar tem combustível. Tem que pagar. Tem manutenção. Tem que pagar. Então, aí a margem de contribuição vai entrar para pagar tudo isso. Não vai ser o giro. O giro, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Porque se você comprou 500 e você vendeu 300, você consegue pagar os 500. Porque dentro de 500 que você pagou, o seu preço de venda tem uma margem de contribuição sua lá dentro. Legal? Então, quando você põe isso num simples papel, sem você planilhar nada e fazer cálculos e você achou o seu fluxo de caixa. Geralmente deve ser para aguentar a empresa segurar quanto tempo? A sua empresa ou a sua rotina, a sua vida? Geralmente o pessoal fala três meses, seis meses. Do que? De você trabalhar o seu fluxo? É, o seu fluxo. Depende do tipo de economia que você vive. Como a nossa, uma economia totalmente... A nossa não, como nós falamos aí no começo. Sim. Hoje o mundo está instável. Você tem que fazer uma coisinha que é jogar o teu dinheiro no tempo. Quando você joga o teu dinheiro no tempo, que a gente trata isso como VPL, que é o valor presente líquido, o meu salário, por exemplo, hoje nós estamos em agosto, então vou jogar o salário. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Lá em abril, o que eu ganho hoje, quanto vai estar valendo? E aí que aqueles gastos invisíveis entram no teu fluxo de caixa, só que ele entra sem você perceber. Sim. E aí... Não estava na previsão. Isso. E a inflação, né? Tem inflação, tem vários compostos. A inflação, ela vai corroendo um pedacinho daquilo que é teu. E aí o cara, de repente, começa a falar, pô, mas o meu dinheiro... Caramba, não fiz nada mais. Ele pode até nem ter gasto invisível, tá? Tá. Aí ele fala, pô, mas a inflação... Sim. Que a inflação nunca é verdadeiramente aquela que é falada pra nós, né? Porque eu diria pra você que é impossível alguém falar isso na mais pura veracidade porque não existe artifícios pra você fazer esses cálculos. Claro. Então é tudo muito... Se há um aumento demasiado de combustível pro motorista que depende daquilo é muito maior do que os outros componentes da inflação. E aí alguma coisa aumentou o combustível, o cara transporta arroz. O arroz vai chegar no mercado mais caro. Mas na mesma proporção do aumento... Ah, subiu 3% o diesel. E o arroz subiu quanto? 14%. Mas peraí, não está batendo. É, mas o diesel subiu os 3% e foi pro caminhão. Aí vem o meu funcionário que teve aumento de salário, enfim. Então, tratar isso daí eu diria que com... Bom, não existe nada com perfeição, né? Nem custo a gente consegue achar com perfeição de um produto. mas, mesmo estando próximo daquele valor que é real, isso corrói o capital da pessoa e ele não consegue entender. Ah, mas eu programei meu fluxo de caixa. Então, primeiro, já que você pode programar e ter surpresa, então você programa sempre com uma determinada folga, se for possível, né? Com uma determinada folga, porque você... Quando você chegar em um determinado instante você vai ver que não tem mais folga, porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho e pode ser um ato inflacionário que acaba corroendo o fluxo de caixa do carro. Porque quem viveu a pandemia, meu Deus do céu. É, exatamente isso. Foi o caos, né? E as empresas mais bem preparadas são aquelas que sobreviveram. É, você pega hotéis, linhas aéreas. Nossa, companhia aérea. Quem vivia de entretenimento. Quem fazia show. Quem alugava para fazer show. Que fez. Então, tudo isso daí, claro que a pandemia pegou todo mundo de surpresa. O cara não se programou para a pandemia, né? Mas, mas, se ele tem a capacidade de ir fazendo isso com o tempo, com o conhecimento, vai lá no monitor de novo que a gente ensina como é que funciona e aí você vai começando a falar não, eu preciso me preparar. Você pode ter certeza que muitas empresas hoje estão fazendo caixa e estão tendo alguma reserva. Porque ninguém sabe se amanhã vai estourar uma pandemia. Se vai estourar alguma coisa que ele não vai poder abrir o comércio dele. Pô, meu hotel vai ter que ficar fechado. O meu restaurante vai ficar fechado. Eu tenho um amigo que tem restaurante dentro de um shopping ele passou maus bocados nesse período. Porque ele até fez alguns deliveries mas o delivery dele nunca existiu. Não é? Não estava preparado. Isso. E já teve outro que no delivery na pandemia se deu muito bem porque ele trabalhava só com delivery. Sim. Ele não tinha nem espaço físico para poder atender as pessoas presencial. A gente tem cases disso, né? O Madeiro, por exemplo, não se dedicava ao delivery. Exatamente. O McDonald's já tinha o delivery. O Madeiro se deu mal na pandemia, acumulou dívidas, teve que desenvolver o delivery correndo. Você pega os motoqueiros. Ganharam dinheiro adoidado na pandemia. O mercado... Isso. O pessoal estava dando risada de unha encravada, né? Força de expressão. E aí o pessoal fala, não, puta, não posso parar. Eu estou trabalhando na hora do almoço trabalho para esse, à noite trabalho para aquele. Então, assim, como dizia o meu falecido pai, nada é tudo ruim e nada é tudo bom, né? Nada é 100% bom, nada é 100% ruim. Então, o fluxo de caixa te dá essa visão para você ter capacidade de resguardar uma porcentagem deste valor que muitas vezes te sobra no caixa. Te dá segurança. Você pode buscar uma receita não operacional, né? O que é uma receita não operacional? Nós pegamos aí a fábrica de parafusos como exemplo. A venda do parafuso é a receita operacional. É a venda do produto da atividade fim. Isso é operacional. A sobra do capital que vai para o mercado financeiro fazer uma especulação, entre aspas, ele te dá uma rentabilidade. Essa é a receita não operacional que ela é legalizada dentro da... quando você usa a regra da contabilidade tudo certinho, ele incorpora no teu caixa. Sim. Muitas coisas também que as pessoas não sabem. Eu comprei um equipamento. Esse equipamento me deu essa receita aqui durante esse período. Então, mas quando você vai fazer o cálculo do retorno, esse equipamento, quando não tiver mais vida útil, contábil, você não vai vendê-lo? Esse valor tem que incorporar. Você tem que contar com ele. Ele entra no fluxo de caixa. Ele entra lá, que a gente chama de fluxo... Quando você faz mudanças de equipamento, tem uma coisa chamada fluxo de caixa incremental. Incremental. Por exemplo, o que é um fluxo de caixa incremental? Eu tenho uma máquina que me dá 100 de receita por mês. E a outra máquina que eu comprei me dá 150. Nossa, aumentei minha receita de 150. Não. Isso aumentou em 50. porque 100 a outra máquina já te dava. Esse 50 é o incremental. Tá. E no momento em que você pega todo esse incremento de caixa e mais o que a venda desse equipamento vai te dar ao fim da vida útil dele, ele vem somado nesse fluxo também. Professor. Todo dia na África quando o sol nasce a gazela tem que correr para fugir do leão para não virar comida de leão. Todo dia na África quando o sol nasce o leão tem que correr para comer a gazela que senão ele não sobrevive. É isso aí. Independente quando o sol nasce a única coisa que você sabe é que você precisa correr. Se você é gazela o leão não interessa. É isso aí. Então eu acho que o empresário hoje ele tem que realmente estar antenado com conhecimento com experiência com bagagem e tudo isso tem muito a ver com a importância da escola do curso da faculdade. Para a gente fechar com a importância então da faculdade monitor para os alunos que estão assistindo seus alunos que estão te assistindo aí o que você acha que a faculdade monitor pode ser diferencial nesse quesito como uma abordagem que vai promover algo melhor para o futuro desse aluno. Bom, eu posso dizer isso com muita presteza para um futuro empreendedor seja ele a tentativa de ser um empresário ou não ou para empreender nele mesmo que a gente dentro do monitor tem uma seriedade muito grande na abordagem de todos esses assuntos existe uma capacitação muito grande do corpo docente onde todos estão empenhados dentro de uma realização e essa realização é nossa é nossa professora é nossa escola e nosso aluno o aluno ele tem que saber que ele está sendo acolhido e ele não ele não pode imaginar que ele vai ser acolhido lá e vai ser só feito carinho nele nós vamos também cobrar a cobrança ela é constante e é positiva e é constante por qual razão porque no momento em que ele sai da porta do monitor para fora ou que ele desliga o computador o mundo lá fora vai cobrá-lo então não adianta a gente dizer para ele que o mundo lá fora é colorido e bonito é prepará-lo exatamente o sol quando nasce na África é lindo o leão é lindo e a gazela também é linda entendeu mas eles sabem que a missão do dia ou é se alimentar ou é ficar vivo no nosso mercado o mercado profissional a gente sempre está trabalhando para ficar vivo vamos ganhar dinheiro vamos usar bem o dinheiro sabemos que todos nós temos sonhos não existe ninguém que não tenha pode ser que uns tenham sonhos maiores sonhos menores mas todos tem então dentro do monitor o que a gente pode fazer é o seguinte botar uma pilha a mais para que o teu sonho seja realizado a gente se dedica na montagem das aulas na gravações das aulas na montagem estrutural das questões na montagem estrutural das apostilas que isso sirva para você como claro que nunca vai ser completo mas um pedaço daquilo que você precisa juntando com outros pedaços que é experiência capacidade dedicação sonho motivação disciplina e mais uma série de coisas para que você consiga juntar tudo e ir para o mercado de trabalho e nós do monitor estamos aí esperando que vocês venham a nossa procura para que a gente possa ajudá-los nessa batalha porque é uma batalha constante e diária os parceiros para realizar os seus sonhos realizar o seu amanhã o seu futuro muito bom professor parabéns obrigado obrigado pelo convite eu queria aproveitar parabéns mesmo eu queria ter mais tempo aqui mas eu quero deixar esse espaço agora para você falar um pouco das suas redes sociais como é que os alunos podem te conhecer melhor quais são os seus canais abertos você tem site na verdade eu não não lido não tenho não sou um adepto a redes sociais melhor para essas situações então o que que a gente faz nós temos aí um um trabalho empresarial de consultoria fazemos aí um às vezes a gente está gravando alguns cursos a minha filha minha filha de é uma enteada né que mexe com as redes sociais que nós conversamos aí a gente está preparando um material aí para colocar no youtube sobre alguns algumas dicas alguns cursos sempre focados aí na área administrativa na área financeira falando sobre custos despesas já gravamos aí os cursos sobre os gastos invisíveis que muita gente desconhece enfim a gente fica aí aberto para qualquer questionamento vocês podem usar aí o monitor para a gente poder falar e o nosso amigo Marcos aqui que trabalha aí na rede social com uma um volume muito maior né ele pode aí amparar a gente nesse sentido pode contar comigo né porque na verdade o trabalho que a gente desempenha esse trabalho vai para dentro do monitor e ele pode ser acompanhado por lá também mas ficamos aí aberto para qualquer tipo de questionamento exatamente alguém que queira aí conhecer mais de forma mais aprofundada todas essas situações que a gente trata empresarialmente já temos aí um histórico de consultoria muito grande né em alguns trabalhamos em parcerias com outros colegas que às vezes a empresa chega para a gente e quer que a gente faça um trabalho mas aí envolve marketing não é minha área então eu trago um parceiro meu por marketing tem uma que quer que traga RH e eu trago parceiro de RH então todas essas condições aí a gente trabalha em conjunto mas o Instituto Monitor hoje ele é um instituto do qual a gente está se dedicando aí a preparar materiais e o monitor coloca no ar aí as últimas aulas que nós gravamos deve ir para o ar aí a pouco um período pequeno mais atual mais moderno isso exatamente está sempre reciclando material e conteúdo é isso aí acabamos de deixar pronto lá o material já estamos preparando mais dois maravilha então a gente está empenhado nisso aí galera muito bem pessoal se você gostou do vídeo não esquece de clicar no sininho compartilhe esse vídeo dá um gostei que a gente fica feliz quando recebe um joinha e olha só o monitor tem mais de cursos na área de engenharia civil engenharia de produção ciências contábeis administração tecnólogo de RH temos curso de direito promoções incríveis para quem está realizando curso de direito graduação pode sair da sua faculdade ingressar no monitor nós temos vantagens incríveis para alunos de direito mais de 100 cursos de pós-graduação temos certeza que vamos encontrar o curso certo para você pessoal muito obrigado valeu até mais boa sorte E aí ó e aí ó Obrigado.